Pessoal, às vésperas da eleição presidencial nos Estados Unidos e de eleições municipais no Brasil, o povo chileno fez ecoar dos Andes um brado incendiário contra a tirania, os verdugos e seus feitos infames. Cerca de 80% dos votos lá sufragados no plebiscito desse fim de semana exigem a ruptura com a constituição herdada do general fascista Pinochet e a elaboração de uma nova carta. Desde 2019, há quase dois anos ininterruptos, multidões ocupam as ruas chilenas exigindo mudanças drásticas em seu país, inclusive a eleição de uma nova Assembleia Constituinte totalmente renovada e com participação paritária de mulheres e homens. O povo chileno mostrou que não quer deixar pedra sobre pedra da cruel ditadura de Pinochet, que prevaleceu de 1973 a 1990 e que praticou crimes adiontos. Mais de 3 mil mortos, mais de 40 mil torturados. O general golpista que comandou o comum de ferro à ditadura era o comandante em chefe do Exército, quando o presidente da República era o socialista Salvador Allende. Esse general traiu seu superior hierárquico e desechou tiros de canhão contra o Palácio de la Moneda, onde estava Allende, que aí morreu. Como toda ditadura e todo regime retrógrido, mesmo que beneficiado por alguma eleição, Pinochet votou-se contra a inteligência, a arte, a ciência. Foi para cima de Pablo Neruda, prêmio Nobel de Literatura, senador comunista, morto poucos dias após o golpe. Massacrou o grande cantor chileno Vito Chara, também comunista, que teve suas mãos quebradas para que nunca mais tocasse violão e foi assassinado no Estádio Nacional do Chile, hoje estádio Vito Chara. A ditadura Pinochet foi testa de ferro da implantação na América Latina do neoliberalismo, privatizou, liquidou direitos populares, fez um arraso com a chamada reforma da Previdência, privatizando-a por iniciativa de um grupo chamado de Chicago Boys, que teve a participação entusiástica e até hoje do Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, que ainda quer implantar esse regime no Brasil. A Previdência do Pinochet, defendida até agora por Paulo Guedes, transformou os idosos chilenos em miseráveis e suicidas. A ditadura de Pinochet, como todas implantadas na América do Sul naquele período, foi montada pelo governo americano, que espalhou ditaduras militares por quase toda a América do Sul, inclusive o Brasil. Das entranhas da América do Sul, por séculos, ouro, prata e diamantes foram extorquidos para fazer o progresso de países coloniais e a pobreza dos países saqueados. Mas a história costuma fazer viradas bruscas. E os ventos libertários estão soprando na Argentina, no México, na Venezuela, em Cuba, no Uruguai, na Bolívia, agora no Chile, sinalizando que esses ventos vão se alastrar e chegar a outros países como o Brasil, onde se esconde um admirador de torturadores, puxa saco de americanos e chefe de quadrilha familiar e miliciana. Essa turma não perde por esperar. Imediatamente, vamos derrotá-los nas urnas de 15 de novembro próximo, para depois chegarmos a conquistas bem maiores.